86 86 Questions, past tense 2 Perguntas, passado 2 Which tie did you wear? Que gravata você usou? Which car did you buy? Que carro você comprou? Which newspaper did you subscribe to? Que jornal você assinou? Who did you see? Quem você viu? Who did you meet? Quem você encontrou? Who did you recognize? Quem você reconheceu? When did you get up? Quando você se levantou? When did you start? Quando você começou? When did you finish? Quando você terminou? Why did you wake up? Por que é que acordou? Why did you become a teacher? Por que é que se tornou professor? Por que é que pegou um táxi? Por que é que pegou um táxi? Onde você? Onde você esteve? Onde você esteve? Quem você ajudou? A quem você ajudou? Quem você escreveu? Quem você escreveu? Quem você escreveu?